O tempo para se abrir uma empresa no Brasil tem caído. Hoje, se gasta em média um dia e duas horas. Os dados fazem parte do painel MAPA de Empresas do Ministério da Economia. A categoria de empresa MEI foi criada com o objetivo de tirar da informalidade profissionais autônomos e pequenos empreendedores no Brasil. A Ana Elisa se tornou microempreendedora individual. Ela produz Brownie. O negócio deu tão certo que agora já pensa em expandir. Toda semana eu tenho feito os Brownies para restaurantes, para clientes físicos. E aí eu procuro sim, contratar um funcionário e aumentar ainda mais. Existem cerca de 11 milhões de MEIs no país, de um total de mais de 19 milhões de empresas ativas. E o tempo médio de abertura de um negócio no Brasil vem caindo. Em julho deste ano, foi de um dia e duas horas. Uma redução de cinco horas em relação ao mês anterior. É o menor tempo médio já registrado. Segundo o Ministério da Economia, o número é resultado de políticas de desburocratização desenvolvidas ao longo dos últimos anos. O Balcão Único, que é a integralização de vários sistemas das unidades federativas. Hoje, 24 unidades federativas estão dentro dessa integração via Balcão Único. A assinatura eletrônica Gov.br. A Lei de Liberdade Econômica, que permitiu o registro automático das juntas comerciais e também dispensou atos públicos de liberação de atividades de baixo risco. A Lei de Liberdade Econômica, que é um lugar em geral em relação aos iets